A gente já abre, chamando o André Rosa, que vai contar pra gente sobre um ladrão que se deu muito mal em Samambaia, né? É isso mesmo, André? Boa tarde pra você. Se deu muito mal mesmo, Lucas. Boa tarde pra você e a todos que acompanham o Jornal Local. Esse fato aconteceu na quadra 303. Os moradores já estavam monitorando a atitude de um homem que, de acordo com os moradores ali desta região, ele vinha nos últimos dias praticando vários furtos. Mas, desta última vez, as imagens, nós já estamos colocando aí, ele se deu mal ao tentar, então, furtar uma residência, ao pular o muro. Os moradores, então, pegaram esse homem ali, deram uma surra e depois chamaram a polícia e ele foi conduzido para a delegacia. Vale ressaltar que esta atitude aí não é a correta. Viu um ladrão, viu qualquer pessoa suspeita, tem que chamar a polícia pelo 190, pelo 197, acionar a polícia e evitar fazer esse tipo de situação aí. Fato é que ele se deu mal e vai ter muito o que se explicar aí para o delegado também, né, Lucas? Volto com você. Isso mesmo, André. Tem toda razão, sim. Valeu demais pela dica. Obrigado pelas informações.